Olá galerinha, hoje eu vim gravar mais um vídeo que é... Gente fazendo um amigo a minha E gente, eu nunca vi esse vídeo e nenhum, eu nunca vi esse vídeo E se você já viu, bota aqui nos comentários, eu vou explicar como é Mas antes, se você quer assistir, vem nessa! Gente, a brincadeira é assim, é tipo slime por telepatia, mas é assim, tipo, eu começo, aí nós vamos, eu vou fazer e elas vão lá pra dentro, é separadamente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E quem vai começar é ela, né? Depois é ela. Depois é eu e depois é ela. É, depois é ela. Então, eu e Annalisa vamos dizer os ingredientes, ué. Aqui é cola. Aqui é cola, gente, é porque tá uma coisa do shampoo. E esponho, arbiado. Pasta de dente. Pasta de dente. Aqui é tinta, meio vermelha, meio marrom. Óleo. Óleo. Aqui é tipo... Isso é aromatizante, pode deixar. Isso é cola glitter, corantes. Tem o azul, preto e laranja. Tintas. Shampoo, essência, água boricada, água de colônia. Tinta. Tinta azul, que dá o ponto, né? É talco, sabão e... Não, aqui é sabão e... Isso é para deixar cheiroso também. Então, vamos lá. Mas também dá o ponto isso. Gente, eu e Annalisa vamos lá para dentro. Gente, aqui tem dois ingredientes que eu esqueci de mostrar. Que é o hidratante e o shampoo. Aí, ó... A cola, gente, agora eu vou colocar esponho e barbear. Ai, gente, é meio dura. Agora eu coloco esponho e o hidratante, gente. Agora eu vou colocar esponho e o hidratante. Que delícia, que delícia, né? Vou colocar a cor amarela depois. Gente, agora eu vou mexer. Deixa eu ver. Tá dando uma cor linda, gente. Olha. Tá bem clarinho. Amarela bem clarinho. Olha, gente. Quanto a bonita. Gente, você acha que eu coloco mais ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu vou botar mais. Agora eu vou botar para dar o ponto. O slime ficou assim. E vocês... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse like. Mas se vocês não gostaram desse like também. E se você gostou mais da minha, deixa eu te comentar. Slime da Teté. Gente, agora é a minha vez. Eu estou muito curiosa para saber a cor de Teté. Eu vou colocar. Vou colocar bastante cor. Gente, agora a gente vai colocar esponho de bebear. Eu, né? A gente... Eita. Eu tô com muito brincadeira. Eu não quero ver. Gente, eu tô misturando. E agora eu vou colocar... O aromatizante. E agora eu vou desvendar o que é que eu vou colocar para dar o toque. Mas antes eu quero colocar isso. Para as coisas. Oi, gente. Bom, as duas já terminaram a minha vida. Demorou séculos. Então, eu vou começar agora a fazer mesmo. Então, eu vou começar a fazer agora. Eu não sei o que elas usaram exatamente. Mas eu espero que a minha fique bonita. Aparece que vai ter shampoo isso, viu, gente? Pronto. Acho que já tá bom. Agora eu vou botar a esponho de bebear. E eu acho que eu vou botar um pouco de desinfetante. Só... Desinfetante. Nossa, desinfetante. Amaciente. Só um pouco. Não. É, só um pouco. Agora eu vou mexer só para mexer. Para dar uma coisa boa. Eu adoro mexer isso. Amo. Já dá tipo uma consistência, eu amaciente. Aí agora eu vou botar a cor. Bom, gente. Eu vou misturar um pouco. Porque eu quero que fique outra que acabou. Essa cor pitinha. Então eu vou misturar essa daqui. Essa cor pitinha. Botar uma colherada. Duas colheradas. Duas colheradas de cada cor. Essa. E essa outra. Gente, olha o desastre que aconteceu com a minha slime. Ela tá completamente em um pouco de asfalto. Olha, vocês vão na rua e comparem a minha slime com asfalto. Vamos lá. Pessoal, vamos. Olha, tá lá. Tá acima. Pelo menos uma cor. Mais ou menos ficou. Ela faz um barulho no bom. Ela estica pelo menos. A bolha é legal. Pelo menos isso, né? Bom, agora eu vou chamar os outros participantes do vídeo. Pra gente mostrar que a gente vai fazer... Tipo, um desafio. Pra ver quem é que vai acertar. Qual é a de quem. Gente, e agora a gente vai ver os resultados. Então, todo mundo fechando o olho. Eu acho que a minha é a mais feia. Eu tô com medo. É sério, fecha o olho, gente. Não pode abrir, tá? Não, tá amarrado. Quem abriu o olho tá amarrado, viu? Não pode abrir. Uma, duas, meia e já. A minha eu fiz verde e água, gente. A minha é amarela. Como você fez essa cor? Só me explique. Ué, misturei. A minha eu fiz a cor da minha unha. Cadê? Minha unha era essa cor, olha.